Música Fala galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui a vocês um tutorial bem prático Onde vocês vão aprender como fazer root no seu aparelho Esse aqui é um tutorial universal de fazer root Ou seja, o método que eu vou ensinar aqui a vocês pra fazer root Ele é um método universal, você vai poder utilizar aqui O arquivo que eu vou utilizar em qualquer aparelho Android Você pode utilizar por exemplo no seu Moto G, no seu Galaxy 5, no seu Galaxy S4 Ele vai funcionar em qualquer aparelho Mas pra gente fazer esse tutorial de root aqui Você vai precisar primeiramente de ter um recovery instalado no seu aparelho Pra quem não sabe o que é um recovery, a gente pode dizer que basicamente ele é um programa Que é responsável por permitir que você instale coisas ali no seu sistema De uma maneira muito prática e muito fácil de fazer Esse recovery ele varia de acordo com o seu aparelho Na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí um link com o tutorial completo Onde vocês vão encontrar aqui o link pra download do arquivo aqui do root E também vão encontrar um outro link, ou melhor outros links Que vão direcionar vocês pra um tutorial que vai ensinar a instalar o recovery de acordo com cada aparelho A gente vai ter ali diversos tutoriais de acordo com os aparelhos mais comuns que a gente já tem no nosso site Mas se por acaso algum aparelho não estiver ali na lista, você pode comentar ali na descrição do vídeo E a gente vai tentar fazer um tutorial e publicar ali no site A instalar o recovery no seu aparelho Pra que assim você possa seguir esse tutorial aqui sem nenhum problema Primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui o link pra download desse arquivo do root Que na verdade é um arquivo chamado update.super.su O link pra você encontrar ele é bem fácil O link vai ficar na descrição do vídeo também Vai ficar ali no tutorial que eu mostrei pra vocês Que é o seguinte, a gente vai acessar aqui Eu já tô com a página aberta Mas na verdade ela tem sempre esse nome aqui Download.chainfire.eu Barra super.su Quando você acessar esse link aqui Ele vai te direcionar pra versão mais recente A versão mais atualizada ali do super.su No meu caso aqui ela é a versão 1.99 Mas isso pode variar aí de acordo com o tempo que vocês vão Com quando vocês estão vendo esse tutorial aqui Por exemplo, se o super.su for atualizado, sei lá, pra versão 2.05 E vocês estiverem vendo esse vídeo aqui Nessa versão 2.05 Quando vocês acessarem esse link Não vai tá mais aqui versão 1.99 Vai tá aquela versão atual Mas enfim, o que a gente vai fazer Você vai tocar aqui em update do super.su Vai abrir esse link aqui Eu já tenho esse arquivo aqui baixado no meu aparelho Você pode baixar exatamente do seu android Se você baixar no android ele vai ficar ali na pasta Download Mas se você baixar no seu computador e copiar pro seu aparelho Eu recomendo que você copie já na raiz do seu cartão SD E depois de a gente instalar aqui o arquivo update super.su A gente vai já realizar a instalação provavelmente dita Antes eu vou mostrar isso aí pra vocês Eu vou mostrar aqui como instalar o recovery no meu aparelho Aqui no Galaxy Note 10.1 Como eu falei, esse método de instalar o recovery Ele é individual Ele vai variar de acordo com o aparelho que você tá utilizando aí Mas é bem prático Eu vou mostrar pra vocês agora como é que vai funcionar Agora aqui no PC Nós já temos aqui o Odin 3 na versão 3.07 Esse aqui é o arquivo que vai servir pra instalar o recovery No Galaxy Note 10.1 E em outros aparelhos da Samsung A maioria dos aparelhos da Samsung Vão permitir que você instale o recovery Usando esse aplicativo aqui Que é bem simples de usar Mas se você tiver aparelhos de outras marcas Geralmente o tutorial ali de instalar o recovery Vai ser um pouquinho diferente Você não vai utilizar esse programa O arquivo aqui que eu vou utilizar Ele é feito estritamente para o Galaxy Note 10.1 Se você utilizar ele aí em qualquer outro aparelho O seu aparelho não vai funcionar mais Você vai ter um sério problema aí Mas enfim, a gente vai aqui no Odin Vai executar ele aqui como administrador E essa aqui é a interface inicial do Odin Ela é bem prática de utilizar A gente tem aqui essas opções em relação ao seu aparelho Você primeiramente vai desativar a opção auto reboot E aqui nessa lateral, no lado direito Você vai selecionar aqui a opção PDA E selecionando a opção PDA Ele vai te mostrar ali o seu aparelho E vai te mostrar ali o Windows Explorer E ele vai te pedir para selecionar o arquivo do recovery Que é esse arquivo aqui, o CWMTouch Na versão 6.0.6.6 Você vai selecionar esse arquivo Vai abrir Ele já vai ficar aparecendo aqui com o caminho Daquele arquivo TAR Que na verdade é o arquivo A terminação de arquivo compactado para o Odin E depois de fazer isso A gente vai precisar conectar o aparelho aí no computador Mas ele vai precisar estar conectado em modo download Vocês estão vendo aí no canto da tela Como você vai reiniciar o seu aparelho no modo download Depois de você realizar esse procedimento aí Você deve conectar o aparelho no seu PC Quando vocês conectarem Eu estou conectando aqui o aparelho agora E reparem aí que Já vai aparecer na tela Já ficou azulzinho ali Aquela primeira porta ali Zero, dois pontos com cinco Na verdade é a porta que mostra que o aparelho já está conectado E depois de selecionar aqui a opção Start Eu não vou selecionar essa opção aqui Pelo seguinte O meu Recurve já está instalado Mas se eu selecionar aqui essa opção Ele vai normalmente Não tem nenhum problema aqui Mas eu não vou fazer isso nesse momento Ele vai carregar tudo aqui assim Ele vai te mostrar Aqui em cima desse retângulo azul Várias coisas ali assim E no final ele vai mostrar em verde assim PASS Vai estar escrito PASS ali Isso significa que o procedimento foi realizado com sucesso Depois disso você já pode sair aqui do Odin E já pode desconectar o aparelho ali do USB do seu Android Depois de desconectar o aparelho A gente vai reiniciar ali no modo Recovery E eu vou continuar ali o vídeo no aparelho Para mostrar para vocês Como a gente vai realizar o procedimento do root propriamente dito Que é aquela parte que interessa aí a todos os usuários Não só aqueles que tem esse tablet aqui Depois de desconectar o aparelho Vocês vão reparar aqui que a tela do seu Galaxy Note 10.1 Vai estar nesse jeito aqui Mostrando ali aquela tela de download Vai ter uma barrinha azul aqui embaixo Que vai mostrar que algum arquivo foi instalado E depois disso a gente vai precisar reiniciar no modo Recovery já Propriamente dito que não é o modo Download Ele é bem parecido com o reinício do modo Download Claro que essa combinação que eu vou fazer Também vai variar de acordo com o seu aparelho Alguns aparelhos vão ter combinações completamente diferentes Algum pode ter uma combinação dessa daqui também Que é a de apertar o botão de desligar E o botão de volume mais por alguns segundos Até a sua tela reiniciar aqui Por enquanto ela está mostrando ali tudo aceso Tudo certinho A gente vai esperar alguns segundos aí E depois dele reiniciar aqui Vocês vão reparar que ele já vai chegar na tela aqui do meu Recovery No caso aqui eu vou utilizar o Recovery CWM Após a tela reiniciar você já pode soltar ali o botão de desligar E ficar só com o botão de volume mais apertado Ele já reiniciou aqui no meu Recovery Já está aqui o CWM Recovery Já está aqui o CWM Recovery O Clockwork Mode Existe basicamente Existem basicamente Dois Recuvers para Android Que é o CWM O Clockwork Mode Que é o mais comum O mais famoso Que a maioria das pessoas tem E também existe o TWRP Que é o Recovery personalizado da equipe Team Win Que também é um Recovery bem interessante Ele é um pouco mais completo Não existe para tantos aparelhos Mas é um Recovery também muito legal de utilizar Mas os dois tem basicamente o mesmo tipo de funcionamento A gente vai aqui na opção Install Zip Que também pode aparecer ali como Install Zip from SD Card Aqui a gente vai selecionar a opção Show Zip from SD Card Um detalhe é que alguns aparelhos vão Vão ter esse controle aqui por touchscreen Outros vão ter só o controle aqui pelos botões físicos do aparelho Mas não importa isso daí O importante é você ir aqui na opção Show Zip from SD Card Se você copiou ali o arquivo diretamente para o seu aparelho Bastando ele do PC Ele vai estar no seu cartão SD Aqui na raiz do seu cartão SD Mas no meu caso Como eu baixei esse arquivo ali diretamente do meu Android Eu tenho que abrir aqui a pasta Download E abrindo essa pasta já está aqui o arquivo SuperUpdate SuperSU Versão 1.99 Eu vou selecionar esse arquivo aqui Vou dar Yes Ele vai carregar tudo aqui direitinho Ele mostra ali Já foi instalado corretamente Depois a gente vai socar aqui em Go Back E vai aqui em Reboot System Now Depois da gente fazer isso daqui O nosso aparelho vai reiniciar normalmente Independente do seu aparelho Ele vai reiniciar ali E após reiniciar ele já estará com o root Mas enfim Já está aqui com o recovery instalado Agora basta que a gente abra aqui o O arquivo O APK do SuperSU Que é o programa responsável O aplicativo ali é responsável pelo root no nosso Android Esperar ele carregar aqui A inicialização do meu aparelho E aqui a gente já vai Já pode abrir aqui no No menu de aplicativos Vamos esperar ele carregar aqui A gente já pode abrir aqui o arquivo SuperSU Ou melhor o aplicativo SuperSU Quando você abrir aqui o app Ele vai dizer que o binário precisa ser atualizado Você pode selecionar aqui a atualização normal Caso ele não mostre isso daí Porque o seu binário já está atualizado da maneira correta Mas se ele mostrar isso daí Dizendo que não foi instalado com sucesso Você vai selecionar aqui a opção Do CWRP e CWM Que é o método da instalação pelo recovery Ele vai reiniciar o seu aparelho Ele vai instalar normalmente Mas enfim Com isso a gente já está com o aparelho rootado No caso essa atualização de binário aqui Eu não vou fazer ela agora Mas você já tem aí o seu aparelho com root permanente Então é bem prático aí de você fazer Vai funcionar em qualquer aparelho Android E com isso a gente encerra o nosso vídeo aqui Esse papel de parede que eu estou utilizando Pra quem tiver curiosidade Ele é do aplicativo Musei É um aplicativo aqui que vai permitir Que você veja pinturas De diversos artistas aí famosos do mundo E ele vai desfocar ali Vai dar um efeito bem legal ali no papel de parede O launcher aqui é o Apex Launcher Pro O tablet é o Galaxy Note 10.1 Como eu já falei aí pra vocês Muito obrigado por assistir Não esqueça de clicar em gostei E favoritar e compartilhar o nosso vídeo Valeu galera! Tchau! 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 O que é isso?